Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui de matemática, o segundo vídeo aí na sequência falando sobre cone, e hoje a gente vai estar falando aí sobre cálculo da área da superfície lateral e do apótema. Então, nesse caso, vamos aqui verificar logo as fórmulas. No último vídeo a gente falou sobre o volume, e vamos agora falar sobre a área de superfície lateral. A área da superfície lateral, vamos chamar aqui de AL, ela vai ser igual a π 3,14 multiplicado pelo diâmetro multiplicado pelo apótema. Esse resultado da multiplicação, esse produto, vai ser dividido por 2. Então, essa é a fórmula da área da superfície lateral. No último vídeo a gente verificou o diâmetro aqui do cone como 60 milímetros e a altura aqui do cone como 140 milímetros. A gente não indicou o apótema. Para encontrar o apótema tem uma fórmula específica. Então, vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui a π. Ele vai ser igual a raiz quadrada, vai ser igual a raiz quadrada do diâmetro ao quadrado dividido por 4, diâmetro ao quadrado, ao quadrado dividido por 4, dividido por 4 mais a altura ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Então, essa é a fórmula do apótema. Então, para a gente calcular a área da superfície lateral, a gente precisa encontrar primeiro o apótema para justamente estar substituindo ele aqui na fórmula. Então, vamos aqui calcular aqui de lado, justamente aqui o apótema. Então, a gente teria aí a raiz quadrada. Teria a raiz quadrada. O diâmetro, a gente já sabe que é 60 milímetros, então, a gente teria aqui 60 ao quadrado dividido por 4 mais a altura ao quadrado. Mais a altura ao quadrado. A altura, nesse caso, a gente já sabe também que é 140 milímetros, então, a gente teria 140 ao quadrado. É a referência aí da altura. Então, vamos fazer primeiro por partes. 60 ao quadrado dá igual a 3.600. 3.600 dividido por 4 dá 900. Então, a gente teria aqui na raiz, vou colocar aqui embaixo, a gente teria 900 mais 140 ao quadrado, que é a altura. 140 ao quadrado dá 19.600. Então, a gente teria a soma de 900 mais 19.600, que, nesse caso, dá igual a 20.500, e extrair a raiz de 20.500. A raiz de 20.500 dá igual a 143,17, aproximadamente. Então, o valor do apótema desse cone seria de 143,17 milímetros, ou seja, seria, vou colocar aqui 143,17 milímetros, seria aqui esse comprimento, que é referente ao apótema. Então, com esse resultado, a gente pode substituir ele nessa fórmula aqui de cima e encontrar a área da superfície lateral. Então, vou colocar aqui ao lado para a gente encontrar essa área da superfície lateral. A gente teria, nesse caso, 3,14 multiplicado pelo diâmetro, o diâmetro a gente sabe que é 60, vou dar um espaçozinho aqui, multiplicado por 60, e multiplicado pelo apótema, que, nesse caso, é 143,17, e o produto dessa multiplicação dividido por 2. Então, a gente teria 3,14 multiplicado por 60, que vai dar 188,4, multiplicado por 143,17, que daria 26,973 aproximadamente, dividido por 2, dá 13,486, então, isso aí representa a área da superfície lateral, 13,486 milímetros quadrados, vou colocar aqui embaixo, daria justamente 13,486 milímetros quadrados, aí aproximadamente. Então, é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!